Olá, meu nome é Alexandre Bastos, eu sou músico, sou guitarrista e vou tentar responder uma série de dúvidas que pintam em redes sociais, talvez a maior delas. Por que não evoluo? Eu tenho muito material, eu estudo muitas horas, eu comprei vários cursos online, mas eu não consigo atingir a evolução que eu quero, eu não chego no resultado necessário ou no resultado que eu desejo. O card vai aparecer por aqui, eu coloquei algumas dicas que podem ajudar bastante na nossa evolução, dicas que eu aplico na minha maneira de estudar e que eu passo para os meus alunos e que funcionam, sempre dá resultado. Eu leciono há 35 anos e essas pequenas dicas básicas sempre resolveram as minhas dúvidas quando, no tempo que eu era estudante, eu continuo sendo estudante, mas no começo dos meus estudos, e eu consigo passar isso para os meus alunos e sempre dá muito resultado. Resultado. Hoje, eu vou tentar responder uma outra questão. Por que meus bends são desafinados? Na minha opinião, o estudo de bends é muito importante para o guitarrista, porque o bend talvez seja a maior expressão da guitarra ou a voz principal da guitarra. Você reconhece a guitarra pelo bend. Então, é uma técnica extremamente expressiva e que tem que ser estudada com muito cuidado. Eu costumo sempre falar o seguinte para os meus alunos, você pode construir um solo maravilhoso com várias abordagens técnicas, arpejos, palhetada alternada, sweep, palhetada híbrida, tapings, Mas, se você coloca mal um bend, ou se o seu bend não afina, você pode arruinar aquele solo que seria maravilhoso. Então, com quatro exercícios muito simples, que dão muito resultado, a gente consegue resolver isso. São quatro exercícios simples que eu aprendi no começo dos meus estudos e que continuo passando para os meus alunos até hoje e que realmente resolve esse problema de afinação no bend. Esses quatro exercícios são feitos sobre a pentatônica de sol maior no seu quinto modo, a digitação que todo mundo conhece aqui na décima segunda casa. E que funcionam extremamente bem, porque são exercícios que viram líquido no final das contas. Eles viram pequenos fragmentos de líquido que você pode colocar e incrementar nos seus solos. Então, eu vou gravar uma base aqui para ficar em um contexto musical. A base está formada pelos acordes de sol maior, dó maior, lá menor, ré maior, ré baixo, fá sustenido, e volta para sol maior. Então, eu vou usar aqui o meu loop. uma linha simples, um contexto bem simples. E está aqui a pentatônica de sol maior no seu quinto modo. Ok? O primeiro exercício é muito simples. Você vai ver na imagem. Primeiro a gente faz sempre a referência da nota que a gente quer chegar no bend e depois vai tentar chegar nessa mesma nota aplicando diretamente o bend. Então, o primeiro exercício. Então, a nota que eu quero chegar é esse Mi aqui, que está na segunda corda, décima sétima casa. Então, eu vou tentar, com o bend, chegar nessa nota aqui, apenas subindo a segunda corda. Então, vai ficar desse jeito aqui. A referência e a aplicação. Olha como soa dentro da base. Aqui o loop. A referência Aplicação Bem musical, né? Exercício número 2. Ele vai também usar sempre a pentatônica de sol maior. Então, a referência vai ser isso aqui. A nota Si da terceira corda na décima sexta casa. Então, eu vou tentar chegar com o bend nessa nota. Então, o exercício. A referência. Exercício aplicado. Dentro da base. Primeiro você aplica a referência, depois você aplica o exercício em si. Então, a referência primeiro. Agora, o exercício. Ok? O exercício número 3. Sempre você faz a referência e depois a aplicação. Então, vai ficar o seguinte. A minha referência é a nota lá da primeira corda na décima sétima casa. Então, eu vou tentar nessa primeira corda chegar nessa nota lá. Então, agora, a aplicação. A referência. A aplicação. A referência. Então, veja no contexto musical. A base aqui no loop. Referência. A aplicação. Soa bem musical. Quarto e último exercício. Bem simples. A referência primeiro. É a nota mi. A segunda corda na décima sétima casa. Então, eu vou tentar na segunda corda chegar nessa nota aplicando o bend. Primeiro, sempre a referência. Depois, você aplica o exercício. Para o seu ouvido guardar a nota que você tem que chegar. Agora, você aplica. Referência. E aplicação. Veja num contexto musical. Agora, com a base. Sempre aplica a referência. Depois, o exercício de forma direta. Referência. Aplicação. 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 Agora, juntando a espada. Bem simples. Esses quatro exercícios vão te ajudar a resolver rapidamente o seu problema de bend. Pode acreditar. Se você estudar todo dia esses quatro exercícios, em uma semana você vai notar uma diferença brutal nos seus bend. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Se quiser saber mais sobre aulas, na descrição do vídeo tem um link, acessa ele. Um grande abraço e até um próximo conteúdo. E se mant는데 Certo, já kulitsem, avançado. Trata Obrigado.